Rafainha apresenta a proposta do Orçamento Geral do Estado que tem a região do Rua Nulo para o Parlamento Nacional e recebe o governo no discurso de Teten, mas que o desafio de Bálon continua a acontecer em retina do Cotuc Liubá, onde afeta a posição do crescimento econômico, mas em retina, o governo da Walu prevê a partir do orçamento que o crescimento econômico não é forte, mas o crescimento econômico não é rendimento que não é bom em retina do Rua Nulo. Esse guerrilheiro Né explica desempenho hiracné a que estabelece a condição necessária para o desenvolvimento econômico sustentável batendo o NBCE lidera o setor privado. É necessário agir para reforçar a coesão do nosso território, esbatendo as assimetrias existentes entre o meio rural e o meio urbano e entre a cidade de Lili e os demais municípios do nosso país, garantindo o acesso de todos os cidadãos aos benefícios do crescimento do desenvolvimento econômico, independentemente do local em que residem com as suas famílias e criando condições para que os mesmos, através do seu trabalho ou dos seus negócios, possam contribuir para o crescimento da riqueza nacional. O governo tem a profunda convicção de que o nosso povo exige uma intervenção determinada da sua parte que, sustentada num orçamento realista, permite empreender ações capazes de corresponder àqueles objetivos inadiáveis e que, de igual forma, responda aos problemas que vão sendo sentidos pelos cidadãos comuns, em matéria de acesso à água e saneamento, as melhores vias de comunicação, as melhores estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e as melhores estabelecimentos escolares e pré-escolares, bem como em matéria de acesso e as maiores e melhores oportunidades de emprego ou de negócios. Mas que o Timor-Leste tem uma reação econômica, mas o consumo, o Macain continua a ser e o período de reação que indica o melhoramento do padrão Moris-Povunian. E o primeiro-ministro do Tarumatan Ruak vai representar a proposta do Orçamento Geral do Estado do Tinerinho Grua Ruanulo vai plenar e o Parlamento Nacional o dia Tete. O oitavo governo continua um esforço e a justiça plan o ação no orçamental o dia 6º e o crescimento econômico o Timor-Leste vai representar o hito. Almeida dos Santos Ferri Soares Xiamen